Pegarão nas serpentes Marcos 16, 18 Pegarão nas serpentes E se beberem alguma coisa mortífera Não lhe fará dano algum E porão as mãos sobre os enfermos E curarão Olha isso aqui Pegarão nas serpentes Por que a cobra está mordendo Paulo? Pegarão nas serpentes 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 Eu sei que alguém vai dizer e vai falar Essa cobra mordeu por coincidência Só que como eu acredito em propósito Está se cumprindo aqui o que Jesus disse aos discípulos Em Marcos 16, 18 Pegarão os serpentes Mas não sofrerão dano algum A cobra mordeu Para cumprir a promessa Entendeu isso aqui? A cobra Mordeu Para cumprir a promessa É por isso que a cobra mordeu É por isso que veio o ataque É por isso que você sentiu a mordida Porque tem promessa para se cumprir É por isso que apareceu um deserto É por isso que você sofreu quando ela te mordeu Porque esse ataque veio para cumprir promessa Processos Processos Circunstâncias que você está passando Que vai trazer promessa sobre a sua vida Uma porta que se fechou Um problema que você está passando na tua família Um problema no casamento Com o filho Com o pai O filho está nas drogas Problemas emocionais Você está percebendo que a cobra está atacando Mas atacou com um propósito Para cumprir promessa Um problema no casamento É por isso que você está passando 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 Amém. 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 Amém.